Registro a importância da iniciativa do Ministério de Relações Exteriores em abrir um diálogo intergovernamental que me parece se ampliará para outros setores sociais sobre uma atualização da política de cooperação internacional do governo brasileiro. O momento é muito propício pela ampliação da cooperação internacional em vários temas, em especial em segurança alimentar e intracional que revelaram uma série de potencialidades, dificuldades, limitações e até contradições que podem ser enfrentadas de forma a atualizar a nossa política de cooperação internacional.